Fala galera, eu vou Andro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Hoje com o segundo episódio das piores teorias de One Piece O que é isso daqui? São os compilados enviados por vocês com teorias, digamos, estranhas Pouco plausíveis, mas como eu gosto de dizer, toda teoria é canônica até que o Oda prove Ao contrário, recomendo você ver o primeiro vídeo porque lá tem teorias incríveis assim De explodir a mente, como Shanks ser inspirado no Pelé porque os dois pararam uma guerra Ou Sanji e seus irmãos serem inspirados nos Jacksons 5 E o Sanji por ser mais prominente ser inspirado diretamente no Michael Jackson One Piece ser um cacho de uva, enfim, recomendo que você veja Vai engrandecer muito o seu conhecimento do mundo do One Piece E pediram muito, e eu tinha um compilado bom aqui Para fazer a segunda parte, então vamos lá ver as piores, ou quem sabe as melhores Teorias de One Piece já feitas Começando aqui com a do MC Siqueira, né? Oh, eu estava assistindo o seu vídeo sobre a vontade dos D E aí me deu uma ideia, e se o chapéu de palha tiver sua própria vontade Tipo, fazer a pessoa que seguir seu sonho virar o rei dos piratas Não entendi direito, ainda estou pensando Mas, e se o chapéu tiver um D no seu nome? Eu sei que não tem nada a ver, mas é como você mesmo disse O Oda coloca coisas pequenas no começo e fica grande Tipo, o nome verdadeiro seria chapéu de palha E o pior cara coloca eu na teoria, é como eu digo Os caras usam eu de referência Como se eu tivesse alguma coisa para referenciar as teorias Mas o chapéu de palha pode ter um D no seu nome É muito legal, a pena que o nome original é Mugiwara, né? O chapéu do Luffy Ou Strauhat em inglês É somente em português que temos um D Como é que vai pôr um D no... Eu até chorei, velho Vocês conhecem o chapéu de... Todo personagem que tem um D é O-D-E-N O-Ki-D Mas o chapéu de palha é completamente novo Para mim, eu simplesmente adorei essa trilha Faz muito sentido, eu espero que se concretize Mentira Mas vamos para o próximo Temos aqui o Ishiraku Mestre Existe alguma importância para os bigodões em One Piece? Porque tanto o Roger quanto o Barba Branca Tinham um baita de um bigode Talvez seja o verdadeiro motivo da sua força Tipo o sanção da Bíblia E o Barba Branca morreu porque teve seu bigode cortado em Mario de Ford Se o bigode estivesse em trânsito, ele conseguiria vencer a guerra Talvez o Luffy, o Zoro e o Sandy tenham bigodes no final O cara gosta de bigodes, né? Ele faz uma analogia com a Bíblia, o Sansão e as suas cabeleiras E o Barba Branca morreu porque perdeu metade do bigode Aliás, eu vou quebrar o seu sonho agora Mas o Roger não tem bigode Aqueles são pelos do nariz Por incrível que pareça, o Oda disse no SBS que não é o bigode Tá bom? Mas, fica a dica pra você aí que essa cara lisa, sabe? Essa cara lisa Não Passa um minoxidil, isso daí preenche esses buracos Barba, bigodão ou pelos do nariz Se você quiser, esse é o segredo da força pra você concretizar o seu sonho Eu gosto que ele continua, né? É tipo o Sansão O Barba Branca morreu porque perdeu o bigode O bigode, se estivesse inteiro, ele venceria O Luffy, imagina o Luffy, o Zoro de bigode Imagina o Zoro de bigodinho, cara Aquele bigodinho assim, ó Bem fininho, assim, o bigodinho E o Luffy com o pelão do nariz, saindo igual o do Roger Simplesmente genial Eu gosto que as pessoas levam a sério as teorias Faz sentido, eu espero que, sim Que o segredo da força não seja treino, nem dedicação E sim, uma bigodeira clássica, estilo do Barba Branca Vou pegar do Elton Bessa 1 Olá, eu mal uso o Instagram Possivelmente criou o Instagram só pra me mandar essa teoria genial, né? Mas ele teve uma ideia aqui brilhante E ele tava doido pra compartilhar Ele percebeu que muitas vezes o Oda faz referência Do país de origem dos personagens nos seus golpes Tendo na língua de origem de Luffy a nacionalidade como brasileiro Percebemos que Luffy não tem nenhum golpe em português Mas temos que lembrar do pai dele Que até agora não vimos nenhum golpe dele Será que Dragon terá golpes em português? Mas ainda, dando uma viajada Muita gente fala que Dragon tem a fruta do vento e tudo mais Coisas relacionadas a tempestades Mas como isso se interliga na nossa cultura? Exatamente Dragon tem a fruta mítica do Sassi O bom do Sassi é que todo chute vira voadora Imagina o Dragon virando um Sassizinho E criando pequenos furacões, travessuras Ixi, que onda é essa, meu irmão? Porra, fruta do Sassi, cada um de o cara tirou fruta do Sassi, meu irmão Da onde, cara? Não me cai isso Imagina o Dragon com uma perna só e... Ah, bom, o Shanks tem um braço, é o forte pra caramba É o Pelé, por que o Dragon não pode ser o Sassi? Faz sentido Então é isso Shanks, Pelé, Dragon, Sassi Quem será o próximo? Talvez uma bigodeira pros dois Pra eles realmente serem os mais poderosos do mundo do Opice Aí temos aqui o ZK7ZBR043 É tipo o X-Predator X7, né? Fala, Evandro, tinha uma teoria aqui que tem muita chance de acontecer E é sobre o despertar da fruta do lau É assim, quando você pesquisa no Google Já começou errado, olha Quando você pesquisa Trafagar no Google Aparece uma empresa chamada Trafagar Investimento Não tô com medo de ler E pensando nisso Imagina o que tem a ver investimentos com o mundo do Opice Mas se você pensar um pouquinho mais Imagina o que a pessoa espera quando faz investimentos Sim, crescer Então imagina o despertar da fruta do lau Transformando ele em um gigante Aí ele vai ter um aprimoramento nas habilidades dele E tenho certeza que isso vai acontecer Sabe o que é mais engraçado? Eu vou falar pra vocês, galera Essa teoria aqui foi mandada pra mim Antes do primeiro vídeo das piores teorias Alguns mandaram uma teoria bem forçada ali Mas não, essa aqui é quase canônica Ela veio antes de tudo Cara, o cara pesquisou Trafagar Nem trafalgar Trafagar No Google E achou uma empresa de investimento E falou É isso É tipo o Green Bull Green Bull não come há 3 anos Qual animal não come há 3 anos? Um jacaré, cara A fruta do Green Bull É o jacaré ancestral Não sei de onde Porque ele não come por 3 anos Com certeza vai ser a fruta do jacaré Tem investimento, cara Mas vamos lá Que essa aqui é melhor Essa aqui é séria Essa daqui O Luiz Gustavo da Silva Mandou o seguinte Evandro Aqui uma teoria baseada Na recente descoberta Que Raftel na verdade Se chama Laftel E se na verdade For Minx No saque Ao invés de Minx Cara, mas tá escrita A letra da música E Minx no saque É quase um churrasco, né? Minx ao saque Mas o que tem a ver Com a recente descoberta De Raftel Se chamar Laftel E você colocar um Minx no meio Mas sendo sincero Vai saber aí Se algum desses gênios Não está em sintonia Com a mente de Itiro Oda Afinal não dá pra saber O que passa na mente do Oda Ele meio troll também Ele gosta de dar uma trollada De repente ele apresenta Uma dessas coisas aqui Como um Minx no saque Um Um saci Né? O Dragon Saci Todo chute vira voadora Ou quem sabe um Minx Ao molho de saque Dá pra fazer diversas coisas Com essas ideias Eu espero que o Oda Utilize alguma delas É pra isso que serve One Piece Pra liberar a sua mente E criar coisas Pra lá de interessantes Não importa Se ela tem fatos Por trás Ou não O importante é sempre O entretenimento A diversão E a gente dar boas risadas Ou ficar surpreso Com essas Novíssimas teorias Espero que vocês Tenham se divertido Gostado Mandem as suas teorias Pra mim Ou ela vira um vídeo No canal Ou ela vira Um vídeo também No canal Não importa onde está A sua teoria Uma hora ou outra Vai surgir aqui Espero que vocês Tenham gostado Se divertindo Meus amigos Até a próxima Valeu por assistir Fui